Salve galera, Yuri Camargo aqui. Mariana Ferraz. Estamos de volta aos vídeos do YouTube, tá? A gente estava fora um tempo aí porque a CrossPath estava passando por transição. Ainda está, mas devagarzinho a gente vai voltar e vai documentar o que está acontecendo aí. A gente tinha uma sede antiga, que é onde começou a CrossPath, que era lá na garagem da minha casa. E agora a gente está trazendo a CrossPath para a garagem da nossa casa, que a gente está se juntando, vai morar junto. E a gente vai documentar o espaço aqui e vai fazer um treino bem operacionalizado, assim, bem otimizado, para mostrar para vocês e não ficar só um vídeo de conversa, ter um treino também. Tá na mão? É, eu acho que também cabe a gente falar aí a ideia da CrossPath, né? Que o objetivo nosso aqui não é... CrossPath não é só um treino, né? É um estilo de vida, onde a gente busca uma evolução pessoal dentro de um time todo, que está evoluindo também. E saber jogar com as cartas que tem, né? Então o negócio é tentar evoluir, é o CrossPath Lifestyle. Agora vai estar assim, daqui a um tempo já vai estar outro visual, mas o negócio é ir para frente sempre. Ir para frente e ir para frente sempre documentando, que é para vocês fazerem parte, para vocês ir acrescentando, para a gente criar essa... para a gente crescer de forma horizontal, que todo mundo participe, todo mundo evolua junto. Perfeito! 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 Agora para vocês eu vou explicar como é que vai funcionar o meu treino e o treino da Mariana, vai ter algumas especificidades, mas a vibe do treino vai ser a mesma, é tudo o mesmo, tá? Vamos ser 30 segundos ali na caixinha, subindo e descendo a caixinha, depois vão ser, aí, depois vão ser aqui, ó, o 3x7 do macaco, tá? São 3 movimentos diferentes, a primeira é uma puxada alta, o segundo é o hx joga e o terceiro é uma remada curvada. Vão ser 8 repetições de cada um desses movimentos em sequência, tá? 8 remadas, depois 8, agaxe e joga e depois 8 remadas curvadas. Saindo dali, 10 vagos da argola, 10 puxada alta da argola lá em cima e 10 flexões. Vou fazer isso 5 vezes, tá? O que que vai mudar aqui? A Mariana vai fazer aquele movimento com 5 quilos. Vou botar aqui até. Eu vou fazer com 10 quilos, tá? E aqui na argola, como ela tá no processo ainda de argola, ela vai fazer 1 ou 2, a gente vai botar pra ela 30 segundos de isometria, ela vai ficar penduradinha 30 segundos. Não fica aí, ainda, não gasta. Vai ficar penduradinha 30 segundos ali, ou vai tentar ficar os 30 segundos. E a flexão de peito é a flexão de peito normal. Perfeito! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL